O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher quando deve dar a luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos. Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo, também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo, para preparar o nosso coração para a palavra de Deus. O Senhor é o grande Rei de toda a terra, de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra, de toda a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje que nós escutamos, estamos vendo Paulo que na autoridade do Espírito, na autoridade que Deus lhe dá, ele está evangelizando o povo pagão. E a cidade de Corintos era uma cidade corrupta. Era uma cidade onde a prostituição, a promiscuidade era grande. E Paulo tem um grande desafio de ali levar a palavra de Deus. E porque ele sabe que ele também se encontrou com esta verdade e a vida dele foi transformada. Então ele sabia de que se ele não tivesse medo de anunciar, aquela cidade se converteria e daria muitos frutos. E o que está acontecendo na leitura de ontem e de hoje, as coisas estão sendo conforme a vontade de Deus. Porque Paulo, mesmo no momento difícil que ele está vivendo na sua vida, ele afirma, o Senhor afirma a Paulo que ali há um povo numeroso que ele deve resgatar. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos ter muita disposição e não deixar ser abatido pela tristeza, pelo sofrimento, pela perseguição, pela aprovação. Paulo vive um momento difícil, mas o que dá a ele a segurança? A alegria que vem do Senhor. A alegria que vem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, servir a Cristo, seguir a Cristo, não quer dizer que você não vai passar pelo sofrimento, que você não vai passar pela enfermidade, que nada vai te acontecer de mal, não é isso. Mas quando isso bater a porta do seu coração, você precisa ser como Paulo, na alegria, passar pelas tribulações. Paulo chega a afirmar, não é? Que as tribulações que ele está passando, ele passa na alegria do Espírito Santo. Ele diz assim, anunciar a palavra em plena tribulação, com a alegria do Espírito Santo de Deus. É o que faz ele não desistir. Porque tristeza, nós vamos ser assaltados pela tristeza. Nós vamos ser assaltados pela angústia. Como diz o Evangelho, quando fala da mulher que está preste a dar à luz, ela fica angustiada, mas quando dá à luz, não é? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você já passou por isso, não é? Depois que nasce a criança, você esquece o sofrimento, não é isso? A palavra de Deus está dizendo. E com certeza você pode afirmar isso. Mas, meus irmãos, é isso também na nossa vida espiritual. Quanto mais o sofrimento, quanto mais a perseguição, quanto mais a tribulação, mais eu devo ficar feliz, porque Deus está comigo. Ele caminha comigo. Paulo é prova viva disso. Ele é protagonista desta alegria no Espírito. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está sentindo, mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a nossa? É a nossa? O sofrimento do missionário, do batizado, é condição necessária e lugar privilegiado da alegria, onde Deus se manifesta em nós. Então, meu irmão, se alegre quando você estiver passando por alguma tribulação, algum sofrimento. Ontem, ontem não, dois dias atrás, eu fui tomado por uma grande angústia aqui, eu não sei de onde veio. E o padre João Galberto estava comigo na sala, ele disse, padre, você está angustiado, o que está acontecendo? Está no seu rosto. Eu comecei a chorar na frente dele. O padre também chora. Só que, ao momento de eu falar tudo aquilo que eu estava sentindo, vivendo, eu também nem sabia explicar aquela angústia que eu estava vivendo, mas ao mesmo tempo que eu coloquei tudo para fora, eu senti a presença de Deus me levantando novamente. E depois, do nada, o padre, você estava triste, agora você está alegre. Mas porque a alegria do Senhor nos sustenta no sofrimento. Eu não sei dizer o que eu estava sentindo ali, não. Era uma tentação do demônio para fazer com que eu perdesse a alegria. E é isso que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Tem perdido a alegria. E não recorre, não pede ajuda, não busca. E aí você vai entrando numa tristeza profunda. E o padre Jonas sempre, numa pregação, ele diz que não entregue a tua alma a tristeza, porque uma vez que você entregue a ela, você morre. O demônio queria me matar espiritualmente para que eu não anunciasse a palavra e anunciar com tristeza. Se eu anunciar com tristeza para você, nada vai acontecer na sua vida. Eu preciso, mesmo na dificuldade que eu estou vivendo, eu preciso anunciar com alegria. Isso não é fingimento não, meu irmão. Isso não é fingimento não, minha irmã. Isso é força de Deus que te dá a graça de você suportar toda e qualquer tribulação. Como aquela criança ali que não para de sorrir na minha frente agora, Lia. Aqui na frente. Tudo que eu estou falando faz despertar nela alegria. Eu não sei porque ela está sorrindo. Eu sei que é a graça de Deus que chega até o coração dessa criança. E diante do sofrimento nós precisamos sorrir. Se alegrar. Tem uma frase de Dom Bosco que diz que o demônio, ele teme o cristão que é alegre. Então olha para essa pessoa do seu lado, ela está triste ou está alegre? Veja aí. Se no final da missa ela sair triste, eu quero dizer para você, coloque a mão na cabeça dela e peça ao Espírito Santo para que ela saia daqui alegre. Porque meus irmãos, nós somos acometidos por sofrimento sim. E Jesus está nos dizendo ali, a vossa tristeza se transformará em alegria. É o evangelho de hoje. E está dizendo, ninguém pode roubar de você a alegria. A não ser que você dá espaço para a tentação, para a tribulação. Se eu naquele dia não tivesse falado com o Padre João, eu poderia ter morrido espiritualmente. E eu nem sei como é que eu celebraria as missas posteriores. Mas por que eu estou aqui? Porque na alegria eu venci o mal. Na alegria eu venci a tentação. Na alegria eu venci aquilo que eu estava vivendo e sentindo. Precisei chorar. E eu não queria chorar não, não sou de chorar não. Sou durão. Mas o Senhor ali, Ele fez eu chorar porque eu precisava colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Aquilo que eu estava passando, mesmo sem saber. Porque meus lábios começaram a tremer e Ele começava a falar e eu começava a chorar. Eu acho que faz tempo que eu não chorava daquela forma ali. Mas chorei muito. Mas foi bom porque percebi a ação de Deus em mim naquele momento. É isso que Paulo fala. Ele fala que anunciar a palavra em plena tribulação com alegria. O testemunho de Paulo fez muitos chegarem à conversão. Faz o teste aí agora, olha para essa pessoa. Dê o seu melhor sorriso para ela agora. Sorriso de alegria. Do Espírito Santo de Deus que já está agindo em você. E hoje o que o mundo mais quer é tirar esse sorriso dos seus lábios. Porque que tristeza é um... Desculpa a redundância. Um cristão triste. Um cristão que não confia no Senhor. Você precisa confiar meu irmão. Você precisa confiar minha irmã. Eu, padre, passo por tribulação também. Mas eu quero dizer para você. No Senhor, eu vencerei. Diga assim comigo. No Senhor, eu vencerei. Com alegria, eu vencerei. Porque Ele é a minha força. Ele é a minha força. Não é assim? Ou a ressurreição de Cristo foi uma farsa. Ele ressuscitou para nos trazer alegria. A alegria da sua presença. A alegria que é manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Então, peçamos ao Senhor. Que nós não deixemos-nos ser tomados pela tristeza. Mas pela alegria. Então, fique de pé. Levante os seus braços. Vamos pedir esta força. A força que levou Paulo a testemunhar. A naufragar. A ser chicoteado. A ser preso. Mas não perder a alegria. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o vinho novo. É Ele que nos faz continuar. Prosseguir. Então, levante os seus braços. E peça. E cante. Sem medo. Com toda a força. Espírito Santo de Deus. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Seja inundado, meu irmão. Inunda o meu ser. Pela graça de Deus. Quero. Quero sentir o amor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Espírito. Espírito Santo de Deus. Cante. Clame. Inunda o meu ser. Inunda. Inunda o meu ser. Quero sentir. Quero sentir o amor. Do meu Senhor. 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 Pra poder. Pra poder. Perdoar o meu irmão. Abrir meu coração. Abrir meu coração. E viver o amor. E viver o amor. Pra sentir a paz. Pra sentir. A paz interior. Sobre o mal. Sobre o mal. Ser vencedor. A alegrar-me. A alegrar-me em Ti. Peça com toda a força. Inunda. Inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Inunda. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Inunda. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Para terminar, coloca a mão na pessoa do seu lado Padre Jonas sempre tinha esta prática Porque agora você pode ser canal de graça Para essa pessoa que talvez está passando por um momento de tribulação De pecado Seja agora para este teu irmão, para essa tua irmã Canal da graça de Deus Eu estive em Portugal e uma filipina Chegou perto de mim e eu vi que ela estava angustiada Eu não sei falar inglês Eu só disse para ela I'm for me play Em português Vou rezar por você em português E rezei no Espírito Aquela filipina se derramou em prantos Porque era o Espírito Santo agindo na vida dela Solta a voz, reze por este teu irmão Peça ao Espírito Santo sobre ele Seja canal de cura para ele agora Seja canal de libertação para ele agora Seja agora instrumento de Deus Para que este teu irmão Para que este teu irmão agora saia daqui aliviado Transformado Que a paz de Deus agora possa atingir o coração deste teu irmão Sim, o Senhor quer realizar maravilhas Na minha e na sua vida Como realizou Quando eu conversei com o Padre João Goberto E ali eu saí transformado Porque ali o Padre João Goberto Foi instrumento de Deus para mim Seja agora meu irmão também E orando, orando no Espírito Clamando o Espírito Pedindo esta graça agora Ouse, ouse eu rezar Ouse orar agora no Espírito O Senhor tem muito para fazer na minha e na sua vida E só o Espírito Santo pode realizar isso Clamemos, clamemos a graça de Deus A força de Deus O poder de Deus sobre nós Vem Espírito Santo Nós nos abrimos Nós queremos fazer essa experiência Essa experiência do ressuscitado Aquele que foi assunto ao céu E derramou sobre nós A graça do Espírito Santo O Senhor não nos deixou órfão Ele nos deixou o Espírito Santo Para nos momentos difíceis da nossa vida Ele nos levante Ele nos capacite Vem Espírito Santo de Deus Sopra, sopra Jesus Sobre nós o teu Espírito Renova, Senhor, as nossas forças Renova no Senhor Jesus Porque queremos sair daqui Transformados Renovados Pela alegria que vem do teu Espírito Sim, Senhor, nós queremos E viver essa experiência profunda De sermos amados Por teu Espírito Santo Sim, pessoas que estão com o coração puro Estão agora sendo amolecidos Pela graça do Espírito E você sairá daqui uma nova pessoa Você que entrou aqui angustiado Até mesmo com aperto no peito O Senhor está te dando agora A graça da paz ao seu coração Não se preocupe Por essa situação que você está vivendo Jesus vai agora Trazer paz Para essa situação E Jesus vai intervir nessa situação Ele é o Senhor Ele é o nosso Salvador É Ele que nos batiza no Espírito Santo Obrigado, Jesus Glória ao seu santo nome, Senhor Por tudo aquilo que o Senhor realiza Em nosso meio Em nossas vidas Em nossos corações Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Traça o sinal da cruz Na testa desse sermão Diga pra Ele A paz esteja contigo